Olá, alunos! Vamos dar continuidade aqui ao estudo das fórmulas e funções dentro das planilhas de cálculo e agora nós vamos começar a usar o que chamamos de funções pré-definidas. O que são funções pré-definidas? São algumas funções prontas que existem dentro das planilhas, entre elas, algumas muito famosas em provas de concurso, como é o caso da função soma, da função média, da função C, da função PROC V, da função máximo, da função mínimo e tantas outras funções. Então vamos começar a entender como funcionam as fórmulas e funções dentro das planilhas e aí usando alguns exemplos. Vamos começar com a explicação de uma função chamada soma. Acompanha comigo. Eu vou colocar aqui na célula A5, da coluna A da linha 5, um sinal de igualdade para indicar o início de uma fórmula e agora vou colocar soma, soma, abre parênteses A1,B2. Observa o meu primeiro exemplo, igual soma, abre parênteses A1,B2. Pois bem, a função soma dentro das planilhas, como o próprio nome indica, pretende realizar o cálculo da soma dos seus argumentos. E como é que funciona? Primeiro eu comecei a fórmula com sinal de igualdade. Depois eu coloco o nome da função que eu desejo utilizar, nesse caso a função soma. Abre parênteses e depois os argumentos da função e um fecha parênteses. É assim que funciona a função soma. Tu coloca sinal de igualdade para iniciar a fórmula, o nome da função, nesse caso soma, e tu vai colocar dentro dos parênteses da função soma o que nós chamamos de argumentos da função. Isso porque as funções que nós trabalhamos nas planilhas, essas funções, elas têm o seu nome e um abre e fecha parênteses. E os argumentos desta função tu coloca dentro dos parênteses. Outro ponto importante, existe um símbolo, que é um operador de referência, que é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo que utilizamos dentro de uma função para separar os argumentos de uma função. Então observa, se tu encontrar uma prova de concurso e aparecer lá a indicação do ponto e vírgula, o ponto e vírgula é o operador que separa os argumentos da função. Portanto, neste meu exemplo, igual soma, abre parênteses, a1, ponto e vírgula, b2, eu tenho dois argumentos, já que eu tenho um ponto e vírgula, e o ponto e vírgula é o símbolo que separa os argumentos dessa função. O primeiro argumento indica a1. Observa, a1 vale 4. E o segundo argumento indica b2. b2 vale 6. Então, eu quero somar o resultado do primeiro argumento, que é a1 e vale 4, e o resultado do segundo argumento, que é b2, que vale 6. A soma de 4 e 6 vai me dar 10 como resultado. Então, quando agora eu pressionar Enter, aparece 10 como resultado desta minha fórmula com a função soma. Porque a ideia teórica da função soma é essa. A função soma é utilizada para somar o resultado dos seus argumentos. E quem separa os argumentos dentro de uma função é o ponto e vírgula. Então, quando eu coloquei ponto e vírgula, o meu desejo era somar o valor da célula a1 e o valor da célula b2. Era somar o 4, o valor da célula a1, e o valor 6, que era o valor da célula b2. É assim que nós construímos a função soma. O ponto e vírgula, então, separa os argumentos da função. E aí, tu pode indicar que é somar esta e aquela célula. Este e aquele outro argumento, como acabamos de montar aí nesse exemplo da nossa função soma. Ok? Bem...